Olá a todos sejam bem-vindos ao canal tudo a ver neste vídeo vamos te apresentar as novas tecnologias que vão chegar com tudo em 2021 fiquem à vontade que vamos começar em todo ano a feira de tecnologia sess apresenta o mundo novidades que mais parecem trazidas de outro mundo talvez muitas dessas novidades nunca vão chegar a se instalar em nosso cotidiano mas vale a pena ficar por dentro de todas essas invenções fantásticas as mais modernas TVs que estão sendo criadas vão trazer a tecnologia de resolução 8k aliadas as TVs os novos consoles de videogames que já estão apresentando tecnologia 8k em seus jogos os gráficos impressionam com efeitos de realidade virtual altamente realista que transportam para uma nova experiência quase palpável a Samsung apresentou sua TV 8k aqui LED 950 tem bordas finas com apenas 11 milímetros de borda aproveitando 99% da tela parece uma tela flutuante a tela é revestida com película de pontos quânticos para aumentar a profundidade de cores que são exibidas além disso conta com uma rede neural um algoritmo de inteligência artificial que foi alimentado com mais de 10 milhões de imagens de referência e vai aprendendo mais conforme novas cenas vão sendo exibidas na TV como se não bastasse ainda conta com uma assistente de voz da empresa Amazon que se chama Alexa com a ajuda dessa assistente virtual poderá conectar e controlar dispositivos inteligentes da casa como lâmpadas conectadas e outros aparelhos o som dessa TV é de impressionar é equipada com sistema de rastreamento de sons de objetos isso permite que seja detectada a fonte dos sons na cena que está sendo exibida e com os três conjuntos de alto-falantes equipados na TV vai fazer com que a experiência sonora seja imersiva mais realista e em sintonia com a impressão de profundidade tridimensional da resolução 8k uma amostra dessa tecnologia é o robô da Samsung Bali que parece mais uma coisa de ficção científica que vemos nos filmes ele é um robô inspirado na saga cinematográfica Star Wars está equipado com um software de assistente virtual tem a forma de uma bola e o consumidor pode escolher a cor do seu assistente esférico o Bali não fala mas vem equipado com um repertório de sons estilo o robô r2d2 do do filme Star Wars apesar de parecer-se mais com o robô bb8 dos filmes ele pode andar pela casa e executar algumas tarefas como está sendo mostrada nesta apresentação vendo a casa suja pode acionar o robô de serviço de limpeza VR 7200 além de outras tarefas e isso é o diferencial de outros assistentes virtuais a tecnologia para celulares 5g e sua incrível velocidade também está chegando com tudo entre muitos dispositivos interessantes destacamos os smartphones dobráveis como por exemplo os da empresa chinesa royoli celulares de games com dupla tela da LG os celulares de tela total são impressionantes lançados pela xiaomi é uma inovação pois o aparelho é 100 por cento tela e com funções exclusivas tem a primeira câmera de 108 megapixels do mundo além de melhores processadores baterias mais duráveis algumas até de grafeno que carrega mais rápido e duram muito mais tempo você vai ficar literalmente de cara com esta inovação espelhos inteligentes que são verdadeiros assistentes virtuais você poderá se se divertir aprender ter uma agenda com coisas que não deve esquecer de fazer e até um programa que lhe mostra o gráfico de sua aparência com porcentagens de rugas manchas no rosto e etc as funções são inúmeras o que poderá nos levar a chamá-los de espelhos mágicos você já ouviu falar de humanos artificiais este é o projeto neon da star labs da samsung a criação deste projeto certamente vem para abrir um leque de possibilidades impressionantes pois se trata da criação de humanos artificiais que possam raciocinar como os humanos expressão de emoções inteligência podendo aprender coisas novas e interagir com os humanos reais estes humanos artificiais podem se transformar em um amigo uma companhia colaboradores ou como sua própria versão artificial para lhe representar em diversas situações sociais e pessoais os neons como são chamados estes humanos artificiais ainda só estão nas telas não tem corpo físico e suas capacidades ainda estão sendo desenvolvidas a tecnologia que está sendo desenvolvida é um núcleo de realidade e resposta em tempo real o core r3 e o espectro responsável pela inteligência memória emoções e capacidade de aprender como seriam os carros voadores do futuro a montadora e um dai desenvolveu o veículo denominado s a 1 foi firmada uma parceria com uma empresa uber que tem a intenção de criar uma frota deixe os veículos em um futuro próximo tem um aspecto de drone e é totalmente elétrico podendo chegar a uma velocidade de 290 km por hora você vai pedir seu uber e vai ver ele chegar voando até você se você prefere ficar com os pés no chão vai gostar mais deste veículo merced bens vision avatar este carro foi produzido com a cooperação dos produtores do filme avatar ele está em total harmonia com a natureza e o veículo nas mãos do condutor quase se transforma numa criatura viva você sente uma interação com que lhe rodeia ao conduzir este veículo este carro surgiu com a ideia de sustentabilidade é um carro elétrico com baterias totalmente recicláveis a experiência de condução deste veículo é totalmente diferente do que estamos acostumados é uma simbiose entre o carro e o condutor esperamos que tenha se impressionado e que nos acompanhe em nossos novos vídeos curta se inscreva e clique no sininho de notificações agradecemos por ter assistido e até a próxima e aí